Bom, meus queridos amigos, hoje é dia 2 de abril de 2020 Mais uma vez, Deus me permitiu amanhecer com saúde, com alegria Aqui na minha casa em Uberlândia E seguindo esse projeto, na realidade, essa intenção minha De gratidão a Deus Por estar com saúde Por estar com alegria, em condições de tocar a viola De dividir com vocês o meu repertório instrumental E hoje, com o mesmo desejo de paz, de luz, de energia expositiva Para nós atravessarmos todas as adversidades de cabeça erguida Hoje é uma valsa de medoria chamada Romance Para todos vocês aí E hoje é dia 3 de abril de 2020 E hoje é dia 3 de abril de 2020 Música 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 Música